E as solteiras são ainda mais felizes que as casadas? As solteiras, no mundo, são mais felizes que as casadas. No Brasil também? Não, no Brasil também, mas é uma regularidade do mundo. No fundo, as solteiras são mais felizes que as casadas, que por sua vez são mais felizes que as descasadas, sejam divorciadas ou desquitadas, que por sua vez são mais felizes do que as viúvas. Então as solteiras são o topo do ranking. Agora, o que a gente pergunta na pesquisa é se isso não está relacionado à idade, porque as pessoas jovens são mais otimistas em relação ao futuro e as solteiras são mais jovens. A gente fez um levantamento especial para vocês, em que a gente compara mulheres com a mesma idade, mesmo número de filhos, moram no mesmo país, etc. E o que a gente vê é que, de fato, as solteiras são mais felizes do que as casadas, mas as casadas são mais felizes do que as descasadas. Isso porque as solteiras ganham mais do que as casadas? Mulheres que têm renda mais alta, elas são mais independentes. Quando aumenta a renda do homem, ele tende a casar mais. Quando aumenta a renda da mulher, ela tende a ficar mais no singular e não acompanhada. Então é uma diferença entre homens e mulheres. Isso é uma tendência mundial ou brasileira? Brasileira e mundial. As mulheres no Brasil são mais felizes que os homens e as solteiras, em particular, são mais felizes do que as casadas, mas as casadas também são mais do que as descasadas. Ou seja, aquelas que já casaram, descasando, a felicidade dela não aumenta. Não, 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 não.